Mas eu quero lembrar e quero falar um pouco sobre Sessão de Terapia que estreou a última temporada, essa mais recente temporada agora, na última sexta-feira no Globoplay, agora com episódios semanais. O Celton Mello mais uma vez no papel de Caio, o terapeuta, né? E também o Rodrigo Santoro agora fazendo o papel do terapeuta do terapeuta, né? Que na temporada 4 era com a Morena Bacarim e que nas outras temporadas foram brilhantemente vividos também pela Selma e Grey, que era a Dora, se não me engano, né? E também o nosso amigo Zé Carlos Machado, que fazia o terapeuta também. A série foi dirigida pelo Celton Mello desde o início, mas nas primeiras três temporadas o terapeuta era o Zé Carlos Machado e a partir da quarta temporada o Zé Carlos tinha um acordo já, já tinha um contrato com a Record e aí o Celton Mello assumiu também o protagonismo da série junto com a direção. Ele tem muita experiência nesse sentido. Sessão de Terapia é uma versão de um, se não me engano, de uma série israelense, se eu não estou enganado, que se chama In Treatment, que foi, na verdade, feita nos Estados Unidos e a versão americana se chama In Treatment. E também é uma, e lá por lá, tanto que a primeira temporada de Sessão de Terapia tem exatamente os mesmos personagens lá de In Treatment na primeira temporada. Foi uma série que durou duas temporadas ou três nos Estados Unidos, se não me engano, mas aqui no Brasil ela tem rendido e eu acho que isso vai muito pelo talento do Celton Mello, pelo serviço que ele presta com essa série. Eu acho que Sessão de Terapia é mais do que um produto de entretenimento, um produto de drama. Ela é uma série que desmistifica a questão do cuidado com a saúde mental, desmistifica a questão de como é uma Sessão de Terapia. O espectador tem a oportunidade de estar assistindo a uma Sessão de Terapia. A forma com que os personagens interagem, a forma com que o Caio trabalha com seus pacientes, os seus próprios problemas que ele resolve na sua consulta semanal também. Então é um formato que eu acredito que tem tudo para durar mais temporadas. E essa temporada, do que eu vi até aqui, também está muito legal, está muito bem feita. O Celton Mello é um brilhante ator, é um brilhante diretor. O texto da Jaqueline Vargas também está maravilhoso. Então você que tem Globoplay, você que gosta de séries de drama e de vida mesmo, Sessão de Terapia é um prato cheio. Tem de tudo que você puder imaginar. Personagens muito complexos, muito densos. E o Celton Mello aí trazendo essa atuação para esse universo. Também tem uma questão importante, que vai ser a primeira vez nessa temporada que ele vai interpretar, vai ter um momento ali de cena com o Danton Mello, que é irmão dele, e ele vai viver um irmão dele na série também. Então eu estou curioso para ver como é que vai ser o desenrolar disso aí. E a gente deve ver essa série na sequência lá no Globoplay.